A Polícia Militar conclui hoje as ações da Operação Quadrante Seguro, que intensifica a segurança em diversos pontos de Belém. Na primeira etapa da operação, que se estendeu até a última segunda-feira, foram apreendidas armas e drogas. Além disso, alguns suspeitos foram detidos e encaminhados para unidades policiais da capital paraense. Nesta segunda etapa, a ação acontece nas avenidas Governador Zé Malcher, Nazaré e Brás de Aguiar e em parte da Travessa Castelo Branco até a Doutor Moraes. Na tarde de ontem, a Igreja de Belém celebrou a solenidade de Corpus Christi. A Praça Valdemar Henrique ficou lotada de pessoas. A missa foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. O local foi o mesmo escolhido em 1953 para realizar o 16º Congresso Eucarístico Nacional. 62 anos depois, a paisagem mudou, mas a essência do público permaneceu. O Corpus Christi de 2015 foi marcado para as 17 horas, mesmo horário do evento realizado na década de 50. Este ano, a maioria das pessoas chegou cedo para acompanhar bem de perto a celebração. Eu considero esta celebração como a festa maior dos cristãos, porque Jesus Cristo, Rei do Universo, que hoje estará aqui conosco presente em corpo, alma, sangue e divindade, merece todo o nosso amor, merece todo o nosso carinho, merece tudo de nós como bons cristãos que nós tentamos ser. Quando eu cheguei com o sol estava quente, aí fiquei até agora, agora está tão bom aqui. Por todos os cantos da Praça Valdemar Henrique, pessoas aguardavam o início da celebração. Todas as paróquias da Arquidiocese de Belém foram convidadas a participar, assim como comunidades, instituições religiosas, leigos e consagrados. O motivo do nosso viver, o motivo de sermos consagrados é Jesus, né? E hoje nós festejamos o corpo do nosso Senhor Jesus. A Eucaristia é o centro da nossa vida. Como o ano de 2015 foi escolhido o tempo de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado novamente em Belém em 2016, todos os eventos da igreja fazem alusão à Eucaristia. 400 anos de Belém é também 400 anos da chegada do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na Amazônia. A evangelização da Amazônia começa quando chega aqui. Os primeiros colonizadores também vem junto um padre que começa a evangelização. Então, com os 400 anos de Belém, celebramos os 400 anos da missão evangelizadora de Belém. E os rios de fé, esperança, de amor, são as virtudes teologais que acompanham os cristãos e daqui a pouco vão começar a chegar os rios. São vários rios que estarão representados hoje nessa celebração de Corpus Christi. Cada região episcopal da Arquidiocese foi representada com uma cor na solenidade. Elas foram denominadas de rios, cada uma fazendo referência à unidade da Igreja de Belém. Pouco antes da celebração, os representantes das regiões trouxeram os símbolos ao altar. A preparação para este momento da solenidade de Corpus Christi movimentou todas as paróquias. São 19 paróquias que compõem a região episcopal e todos os padres se mobilizaram com seus fiéis para estarem juntos. Então, nós combinamos de que às 3 da tarde nos encontraremos ao lado do Colégio Santo Antônio, para todos juntos, ministros, coroinhas, leis, movimentos, pastorais. E também tivemos a presença da vida religiosa, porque além da nossa região, estava junto a vida religiosa por esse ano da vida consagrada. Às 17 horas, o acervispo de Belém, do Alberto Taveira, deu início à celebração. Em comunhão com sacerdotes, diáconos e seminaristas, o Corpus Christi 2015 foi mais uma preparação rumo ao 17º Congresso Eucarístico Nacional. É Belém, a casa do bom, é Brasil, merda e Santa Cruz, Amazônia, o Brasil, se reúne, meu carinho cheia de santos contos. Ao término da celebração, todos aguardavam a saída da procissão. Este Corpus Christi tocou especialmente cada um. Isso é um momento assim divino. A gente se realiza com isso. É o nosso encontro com o corpo e o sangue de Jesus. É algo maravilhoso, a gente emociona. Puxa vida, como é que a nossa igreja tem um momento tão rico e tão belo e consegue reunir tantas pessoas, corpo e o sangue de Cristo. Ele consegue ser esse mistério e unir as pessoas. Eu sinto uma emoção muito grande, porque muitos não participam, não nem sabem o que significa isso. Então, para mim, é muito importante. Eu fico muito elogiada, assim, de coração cheio, assim, de alegria. É uma celebração muito importante mesmo da Igreja Católica. E reunir toda a população, principalmente os jovens. Na concentração, o carro eucarístico aguardava a chegada do acervispo. Como tradição da Igreja, o corpo de Cristo segue na procissão neste veículo especial. É uma tradição da Igreja que o Santíssimo Sacramento seja sempre conduzido numa solene procissão debaixo de um palho. Esse palho protege, é como o véu do céu. É para simbolizar a habitação de Deus entre nós. Já era noite, quando a procissão tomou as ruas de Belém. Mesmo com a forte chuva, os fiéis caminharam rumo à Basílica Santuário. Na chegada à Praça Santuário, mais um momento de adoração. O coro da Guarda de Nazaré e o Ministério de Música, unidos pela fé, saudaram junto com a multidão o Santíssimo Sacramento. No altar da Praça, do Alberto Taveira, concedeu a bênção e agradeceu todos que participaram. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus, o Santíssimo Sacramento do altar. E a Praça Valdemar Henrique é marcada historicamente pelo Congresso Eucarístico Nacional. Em 1953, a Praça foi construída para sediar o Congresso. E nesta reportagem, vamos saber um pouco mais sobre esse espaço urbano de Belém. Localizada no centro de Belém, a Praça Valdemar Henrique é lugar de passeio e encontros. O espaço é referência quando se fala em festejos juninos há muitos anos. Por aqui, passam Romeiros no período do Sírio, nesse trasladar de Basílica Catedral e vice-versa. E foi com esse tom de celebração que a Praça foi criada. No ano que vem, Belém sediará o 17º Congresso Nacional Eucarístico. E a Praça Valdemar Henrique foi criada para sediar pela primeira vez o Congresso aqui em Belém em 1953. Por conta disso, antes, esse espaço era conhecido como Praça da Eucaristia. Essa área fazia parte do Porto de Belém desde 1912. E com o passar do tempo, o terreno foi ficando uma característica de um terreno abandonado. Até a década de 50, quando ocorreu aqui em Belém um Congresso Eucarístico, católico, de grande monta. A presença de cerca de 30 mil pessoas. E isso proporcionou à Prefeitura transformar esse espaço em praça. Em 1960, no governo de Oswaldo Melo, a praça recebeu uma nova ornamentação. Com a introdução de bancos, novos bancos, uma área específica para o lazer das famílias. E então recebeu a denominação de Praça Presidente Kennedy. E ficou até a década de 90. Em 1999, a Prefeitura Municipal de Belém resolveu homenagear o maestro Valdemar Henrique. E a praça, então, foi totalmente reestruturada. Uma iconografia específica ao trabalho musical do maestro. Belém é conhecida também por suas praças, lugares de brincadeiras, conversas e descontração, que assumem importante papel em uma cidade. A praça é mais um recanto público, especificamente, para receber a sociedade num momento de lazer, num momento de encontros, de grandes eventos. Então, a praça é algo bastante simbólico e peculiar ao cotidiano da sociedade, né? Principalmente nos finais de semana. A praça sempre será um espaço de lazer, um espaço de comunhão e alegria, né? A praça Valdemar Henrique passou por duas mudanças com propósito de lazer. Mas hoje recebe pouco público. É moradia de pessoas que vivem nas ruas e seus espaços estão sujos e pichados. Esse, talvez, seja o momento de se repensar um projeto para a praça. É preciso repensar o uso e a segurança dessas praças. Faz-se necessário, primeiro, rever a questão da legislação, códigos de postura e fazer valer essa legislação. Assim como ter um trabalho específico para o trato dessas praças, para receber o público nessas praças. Reavaliar todo o sistema de gerenciamento desses espaços. Faz-se necessário, sim, com urgência, repensar esses espaços.